O maior evento de educação e tecnologia da América Latina começa hoje, vai até sexta-feira em São Paulo. É a Bete Educar. Vamos então até lá conversar com o Ricardo Ferraz, que tem os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Bete Educar tem como principal objetivo expor as principais inovações no ramo da educação. E o que não falta por aqui é tecnologia. Nós estamos aqui ao lado, por exemplo, de uma corrida entre gatos e ratos, que na verdade são representados aí na forma de robôs. É um jeito de introduzir a robótica no universo da educação. E ali na tela a gente vê que eles são gatinhos e ratinhos caçando uns aos outros. Ao todo são 250 marcas que estarão presentes aqui, sendo 20 startups. Aquelas empresas altamente inovadoras que ainda precisam de um empurrãozinho para iniciar as suas atividades. O evento também vai promover cerca de 190 palestras e são esperados 22 mil visitantes entre hoje e o dia 17, que é quando termina a feira. Estão previstas ainda as visitas dos ministros da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e também da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Além do presidente do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, Luiz Roberto Liza Cury. Aqui são muitas e muitas inovações que têm como objetivo, como eu já disse, mostrar essa interface entre tecnologia e educação para trazer a escola para os tempos atuais em que esse mundo que a gente vive já é altamente mediado pela tecnologia, Carla. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí.